Bom dia! Tô gravando na cozinha de dentro. Por que será? Porque o frio tá chegando, gente! Meu Deus! Meu chapéu! Vamos ter que enfrentar um frio assim bem severo esse ano. Já vão se preparando, povo do Rio Grande do Sul. Eu que amo frio, já tô sentindo. E aí, o que que eu tô trazendo? Essa receitinha hoje dentro de casa é uma receitinha fácil, prática. Pra quem não sabe, nós estamos com reeducação alimentar aqui em casa. Tá difícil de sortir feito, sabe por quê? Porque é inverno já pra nós aqui. Praticamente já chegou o inverno pra nós. E o que que chega junto com o inverno? Fome? Zica? Vontade de comer? Né? Pelo menos nós aqui do Sul somos assim, né? Ai, dá vontade de comer aquelas comidinhas quentes, sabe? Dá vontade... A fome aumenta, é uma loucura, sabe? E aí, a gente precisa, né? Resistir. E é difícil. Mas igual, nós estamos tentando. Eu tô assim com... Buscando bastante receitinhas práticas, fáceis, porque ao mesmo tempo que o inverno chegou, a fome veio junto. E muito, muito serviço. Muito serviço no lado de fora do sítio, porque a gente tem que estar com a nossa horta a milhão, que é no inverno que a gente produz alimento na horta. Então, e os dias se tornam mais pequenos. Então, o nosso serviço lá fora quase não rende, porque os dias se tornam muito curtos. Inicia mais tarde de manhã e 5 horas da tarde já precisamos estar se recolhendo, porque o frio é forte na fora. Então, essa receitinha aqui é prática pra aquele lanchinho, pra aquela hora que a gente não tem muito tempo. Quem toma café de manhã e... Ai, já acordou assim, ó, queimando ou vai trabalhar e tá queimando, né? Se você deixar esse lanchinho aqui pronto, na geladeira de noite, ele é assim, ó, o nosso aliado pra essas horas. Bateu 10 horas da manhã e aquela fome veio e a barriga começa a roncar, sabe como é que é? Parece que tá no fundo do poço, sabe? O negócio. Vem ali, pega um pouquinho, se serve, ele mata a fome pouquinho. Uma porção pequenininha já mata a nossa fome, né? Então, de noite, antes de dormir também, ou pra janta, ele super vem bem, né? De tarde, a mesma coisa. Se você não quer comer uma fruta, não quer perder muito tempo, é um lanche prático e pronto. Muito importante também, antes de mostrar ele, é que esse lanche pode ser feito e pode ser consumido por crianças bem pequenininhas, por crianças de qualquer idade, por vovô, vovó, pessoas que estão debilitadas, pessoas que estão doentes, né? Também é um lanche super saudável, muito bom. Eu super recomendo, então, pra quem quer que seja, você faz o seu lanche pra você, mas se no meio do dia alguém precisou comer, você precisou fazer um lanche ou uma merenda pra alguém, ele já tá pronto e pode também estender pra outros da família, né? Então, super recomendo. Bora lá fazer ele, prestem bem atenção e vão compartilhando esse vídeo depois, porque ele é muito importante por causa disso, por ser saudável e prático. Aveia. O farelo de aveia. A gente compra o farelinho de aveia. A aveia em floco mais grande, ela pode ser feita também, não tem problema. Mas esse farelinho de aveia, ele fica melhor até, eu acho, né? Mas super pode ser o aveia em floco. Pega um potinho, eu tenho esses de plástico de reutilização, mas pode ser qualquer outro potinho que tenha uma tampa, né? Que você vai fechar depois. Sem muita medida, gente, ó. Coloca no seu potinho mais ou menos a metade dele, um pouquinho mais, porque ela vai aumentar, ela incha um pouquinho. Não tem medida certa, ó. Eu vou pegar aqui com a colherinha pra vocês verem. Eu tô usando o floquinho, o farelinho mais fino, ó. Mas tem o flocão, tá belezinha também. Nessa hora, tanto antes de colocar o leite, você pode colocar algumas amêndoas, algumas coisas que você queira misturar. Só não misture frutas, frutas in natura nessa hora. Eu misturo nessa hora o coco. Esse aqui é o coco fresco que eu ralo em casa, eu faço meu leite de coco em casa e eu congelo o coco. Então, eu boto agora, pode ser colocado o coco. Isso não tem problema. Não tem problema nenhum. Só as frutas frescas que não pode. A quantia, tanto faz também. Como eu gosto muito de coco e eu acho que ele é um alimento completo também, eu boto bastante, né? Então, isso é a gosto. Sempre a gosto. Nesse momento, pode ser misturado uvas passas ou frutas cristalizadas opcional, se você quiser também. Só não pode ser colocado agora as frutas frescas, né? E gergelim, sementinhas de gergelim, pode botar também. Alguma sementinha que você consome aí. Esse é o meu leite de coco. Meu vidrinho aqui é reutilização, por isso que ele tá manchadinho. Esse aqui é o leite de coco, que eu preparo o meu coco em casa. Faço o meu leite em casa. Então, eu vou adicionar aqui o meu leite de coco. Eu fiz de leite... A gente faz com leite de amêndoa e sem problema nenhum. Quem consome lactose, pode fazer com leite de vaca bem tranquilo. Leite de cabra. Cada um usa o leite que quiser. Pode ser feito leite de aveia também, da própria aveia. Leite de inhame e fazer leite de amêndoas, né? Fazer em casa também, pode. Então, aqui a gente vai acrescentar o leite. O meu tá assim, meio... Como é que eu vou dizer? Ai, eu não posso botar essa colher. Vou botar essa mesmo. Não? Também não entra no meu vidro. Ó, ele fica assim, meio... Como é que eu vou dizer? Deixa eu... Ele se, às vezes, ele... Ó, dá pra ver que tem alguma coisa ali junto. Eu não couro ele demais. E quando ele tá gelado, a gordura do leite se acumula... Ela fica assim, parece que fica um leite talhado. Mas, gente, se a gordura do leite de coco... Quando você deixa ele congelado, ó, ali, ó, na colher... É a gordura do leite de coco. Então, não se preocupem, tá? Não se preocupem. Não se preocupem. Tem nada demais, não. Ó, então a gente vai adicionar o leite. Bota o leite até acima. Um pouquinho acima dele. Da quantia de aveia. Ah, sujei ele mesmo. Vamos lá de novo. Mais um pouquinho. Acho que agora vai dar. Porque a aveia vai inchar. Pra ele não ficar muito duro. Então, a gente vai... Vamos mexendo, né? Mexer bem. Pra misturar bem a aveia. A aveia e o coco aqui, no caso, né? Nesse caso. Ainda dá pra botar um pouquinho mais de leite. Bem tranquilo. Isso. Quando ele ficar com essa sobrinha de leite aqui em cima, tá ótimo. Porque essa parte de baixo vai inchar. E ele vai ficar bem mais sólido. E, ó... Vocês viram que eu tinha colocado metade dele de aveia. O resto de coco. E ele tá no nível bem certinho. Então, tá belezinha, sim. Nessa hora, se você quiser adicionar... Adoçar ele com alguma coisa. Você pode também... Aqui eu tenho mel, que é o que a gente mais usa. Pode ser o açúcar demerara. Pode ser açúcar mascavo. E também pode deixar pra adoçar na hora de servir. Né? Porque, às vezes, a gente não sabe se a gente vai querer adicionar alguma coisa pra servir. Se a gente vai botar uma fruta bem doce. Tipo uma banana picada. Então, você não precisa estar botando mel. Mas bota se quiser também, né? Eu sempre digo. Vai do gosto de cada um. E aquilo que você tá consumindo. Se você tem restrição por alguma fruta ou não gosta do coco. Enfim. Vai mudando sempre, sabe? Vai optando por outras, né? Fecha bem. E bota pra gelar de um dia pro outro. Tipo, faz de tardezinha. Consome de manhã cedo e durante o dia. Pode deixar mais dias na geladeira também. Não tem problema. Mas só não dá pra fazer ele já consumido. Aí não é bom porque não hidratou a aveia ainda, né? Se você fizer de manhã cedo pra consumir de tarde, tá belezinha. Não tem problema. Também dá. Pra iniciar o consumo. Porque, como eu disse, ele fica na geladeira. Não tem problema. Só não pode deixar fora da geladeira. Deixa lá e vai consumindo aos poucos. Feito isso. Deixou na geladeira. Eu fiz ontem de noite, né? Esse aqui é com coco. É igual esse que eu acabei de fazer. E aí, agora, se você quiser colocar num potinho, tipo aqui, ó. Aí, eu tô com duas colherinhas sujas já aqui. Tirar um pouquinho e colocar num pote. Ó. Parece sorvete, né? Colocar ele num pote agora. E aí, picar junto. O que que é isso aqui? Algumas frutinhas cristalizadas e ameixas que eu coloquei. Ameixa seca, aliás. A marronzinha. Quiser agora botar, ó. Pode botar umas óleas genosas que fazem muito bem pra nossa saúde. Tipo, nozes, amendoim picado. Ou nessa hora, se você quiser picar, então, uma fruta, como eu falei, e misturar, botar junto, fica belezinha. Perfeito. Deixa eu botar esse negócio pra cá. Depois eu lavo. Fica perfeito, gente, ó. Dá uma misturadinha. Essa é a hora que também, se você quer botar o melo ou o açúcar demerara, ou adoçar um pouquinho com alguma coisa, essa é a hora. Né? Eu vou comer daqui a pouco, mas primeiro eu quero mostrar esse aqui. Esse aqui, tudo potinhos de reutilização. Esse aqui é mais ruim de abrir. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Meu chapéu, vou ter que pegar uma faca pra abrir. Pronto, abri com a pontinha da faca, porque ele dá um vaquinho, fica um vácuo, né? Por isso que ele fica mais difícil. Esse aqui eu fiz com a leite de amêndoa. Então, esse eu não misturei nada. Ó. Olha só. Que delícia. Então, nesse aqui, se você quiser misturar a própria amêndoa depois, se você tem em casa, ou os nozes, ou amendoim, já fica perfeito, porque ele já tá na linha das amêndoas, né? Mas nada, nada que seja obrigado. Pode consumir ele assim, puro, também. E como eu falei, enriquecer ele com uma fruta in natura, uma fruta colhida na hora ali que você tem uma maçã picada, uma banana, algumas uvas, enfim, o que você quiser. Mamão. Perfeito. E aí, é só partir por um abraço e matar a fome do momento. Hum. Meu. Hum. Que delícia. Muito bom. Muito bom mesmo. Pouco adoçado. Ontem, nesse pote, eu botei uma colherinha de mel. Então, ele não ficou top, assim, super doce. É nessa hora que a gente adoça a gosto, né? Hum. Esse pedacinho de nozes dentro também fez a diferença. Faz aí, pessoal. Um grande abraço a todos, compartilhem nossos vídeos e fiquem sempre com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.